Obrigado, Paulo. A imagem de um mototaxista sendo atropelado e assaltado no bairro Antônio Bezerra chocou a população de Fortaleza. Além da violência, o homem ainda foi obrigado a ficar de cueca no meio da rua. Hoje, ainda traumatizado, Frederico Martins recebeu a nossa equipe e falou sobre os momentos de terror que viveu ao sair para trabalhar ainda de madrugada. O mototaxista que aparece nas imagens conversou com exclusividade com o repórter Evander Gomes. Ele conta que a ação criminosa registrada pela Câmara de Segurança é, na verdade, a segunda que ele sofreu no intervalo de meia hora. Minutos antes, ele havia sido assaltado uma primeira vez. Eu tive que pegar meu primeiro passageiro ali no Quitino Cunha, não lembro o nome da rua. E quando eu, ao chegar lá no destino do aplicativo, eu fui abordado por um rapaz com uma pistola na mão e fui assaltado. Aí, como já era muito tarde da noite, aliás, cedo da manhã, ainda estava escuro, eu vim me embora a pé porque não encontrei ninguém no meio da rua que me escorresse. Quando eu cheguei na rua Nário Braga, eu fui assaltado pela segunda vez. Os caras, como aí já foram divulgadas as imagens, várias imagens aí, os caras me atropelaram e me assaltaram pela segunda vez. E isso aí, quando apontaram a faca, eu disse, rapaz, eu acabei de ser assaltado, vocês vão me assaltar de novo, façam isso não, acabei de ser assaltado, eu não tenho nada não, para ninguém levar não, acabei de ser assaltado. Aí entraram no carro e foram embora. Apesar do trauma duplo, ele agradece a Deus por estar vivo. Mas sem a moto, que era o meio de transporte e o ganha-pão, vai ser difícil sustentar os três filhos e o neto. Ainda estou com a cabeça um pouco assim, né, eu vou começar a pensar e refletir e ver o que é que eu posso fazer, né, para poder contornar essa situação, né. Por enquanto, ainda hoje mesmo eu não consegui pensar em nada não, mas já já vai passar, né, e pensar numa nova maneira, né. A única ferramenta que eu tinha para trazer o pão para dentro de casa era essa motinha que eu tinha, né. 2011. 2011. Velhinha, mas me ajudava demais, né.